Em menos de 12 semanas ocorrerá um evento que mudará a história das soluções de segunda camada. Tokens como Matik, OP e Arbitron mudarão para sempre sua dinâmica. E nesse vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente que evento é esse, porque ele vai impactar tanto as soluções de segunda camada e como você pode se preparar para tudo isso. Então se você investe em algum desses tokens, é fundamental que você assista esse vídeo até o final. Beleza, Orlando. Agora eu estou prestando atenção em o que você falou. E aí, que evento é esse? Antes disso, eu preciso te explicar um conceito que ele é essencial para compreender o mercado de cripto. E é um conceito que eu vejo que poucos analistas no Brasil comentam. Inclusive os dois analistas que me ensinaram esse conceito, o Evandro e o Thiago, trouxeram isso ali de algumas fontes do exterior. Mas que conceito é esse? É o conceito de narrativa. Narrativa. Para você entender esse conceito, eu quero te mostrar esse gráfico aqui. Está vendo essa valorização da Lido e da Rocket Pool? Acredite, você poderia ter pegado ela se você já conhecesse esse conceito de narrativa, que basicamente consiste na dinâmica que chama a atenção do mercado. Como assim, Orlando? Cripto é um mercado de atenção, pessoal. Então quando ocorre algum evento muito grande, seja na mudança de um roadmap de um ativo, uma narrativa mainstream, algo nesse aspecto, acaba que isso impacta muito positivamente um grupo de tokens. Por exemplo, no caso do gráfico que eu estou mostrando ali para vocês, foi o que aconteceu ali pós-Shangai Fork e pós-Demerge, que foi quando consolidou o mercado de Liquid Staking, ou Staking Líquido. E por consequência, como aquela atualização afetava diretamente aqueles protocolos, depois a gente vê esse reflexo positivo no preço. Quer um outro exemplo? Quando ali o Facebook mudou seu nome para Meta, e a gente vê um reflexo significativo nos tokens de metaverse, como de Central Land e The Sandbox. A questão é que vão existir dois tipos de narrativa no mercado. Narrativas externas ao mercado, como as de inteligência artificial, como a de metaverse, que normalmente não são tão perenes assim, e narrativas mais perenes, que são narrativas internas ao mercado, que estão associadas à mudança de roadmap de um grande ativo do mercado, como é o caso do Ethereum. Já que você entendeu isso, agora a gente vai para o segundo ponto para entender justamente que evento é esse que eu estou falando, que vai mudar a história das L2, que basicamente é o Dekun Fork. O que é isso, Orlando? Você acabou de falar grego para mim. Para vocês entenderem o Dekun Fork, a gente precisa dar uma olhada no roadmap da Ethereum. Como vocês podem ver aí na tela, a Ethereum hoje está dividida em algumas fases, e a fase que a gente estava era a fase do Demerge, que era a fase voltada para a mudança da Ethereum de Proof of Work para Proof of Stake, que fez a ascensão dos tokens de stake em líquido. Por isso que todo mundo agora fala de Lidl, Rocket Pool, entre outros cases. E agora a gente está na segunda fase, a fase do The Surge, que o foco dela é na escalabilidade da Ethereum, mais especificamente escalabilidade através de segunda camada. E dentro dela, ela tem uma atualização que é muito importante, que são os Dunkin Shardens. O que é o Dunkin Shardens? Basicamente, a Ethereum vai construir um espaço específico dentro da sua blockchain, voltado apenas para o registro das L2. Então, deixa eu fazer uma analogia muito simples com vocês. Imagina que a gente tem uma cidade, e nessa cidade existem ali várias casas que vão sendo construídas, e a gente chega no limite dessa cidade. Quais são as soluções que a gente pode adequar? A gente pode criar mais espaço dentro da cidade e colocar mais casas, mas isso naturalmente vai comprometer a segurança dela. Ou, um segundo ponto, a gente pode verticalizar essa cidade. Como? Derrubando as casas e construindo prédios, que nada mais são do que várias casas, uma compilada na outra. Isso são as L2. E o que está acontecendo agora? Seria como se o governo dessa cidade desse um subsídio para a construção de prédios. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, o setor imobiliário vai explodir, que é exatamente esse o caso do Dekun Fork. O Dekun Fork vai implementar uma atualização muito importante, chamado EIP 4844, ou Proto Dunking Shardings, que é o início desse conceito que eu comentei com você. Qual vai ser o impacto desse? Esse eu mostro na tela para vocês. Vai reduzir entre 10 a 20 vezes o custo de utilização de uma segunda camada. Então, se hoje você paga 50 centavos de dólar para interagir, por exemplo, na Polygon, você pagará 5 centavos de dólar, ou até menos, 3 centavos de dólar para interagir nessa solução. O que vai acontecer? Uma ascensão, tanto do ecossistema de L2, quanto dos DEPs que estão registrados nesses ecossistemas. Como, por exemplo, ali, sei lá, a GMX da Arbitron, a French Tech da Base, entre outros cases. E o que vai acontecer com essa redução de custo? Basicamente, a ascensão de soluções de L2, como Arbitron, Otemisc, Línea, Polygon, assim como do seu ecossistema. Então, dos DEPs registrados lá. Por quê? Porque vai se tornar muito mais barato utilizar tudo isso. E por isso que esse evento vai mudar de forma tão drástica e tão significativa o mercado de L2. Porque ele vai reduzir o custo e seria justamente como se vocês tivessem tendo a oportunidade de saber uma informação não oficial que o governo vai dar um super subsídio em um determinado setor. É exatamente o que está acontecendo agora se vocês pensarem, traduzirem isso para o universo de cripto quando vocês pensam na questão do deconfork dessa atualização que vai implementar o EIP4844 ou o Proto-Dunk Shardens. Beleza, Orlando. Então, eu entendi, entendi esse impacto, entendi que isso vai fazer esse mercado crescer de 10 a 20 vezes. Mas e aí? Quando isso vai acontecer? E como eu me posiciono como investidor para ganhar dinheiro com isso? Vamos lá. Você já teria essa resposta se você tivesse inscrito no Crypto Today, porque eu já fiz uma análise completa explicando sobre a EIP4844. Então, não perde tempo, não perde esse tipo de oportunidade. Sai agora do vídeo, clica no primeiro comentário fixado do vídeo e se inscreve no Crypto Today. Não vai te tomar 20 segundos, é de graça e vai melhorar muito o seu investimento. Agora que você já fez isso, já deixou o like no vídeo, já se inscreveu aqui no canal, vamos lá, vamos entender quando isso vai acontecer. Eu tive que assistir todas as calls de desenvolvedores da Ethereum para conseguir trazer essa informação aqui para você. Então, eu acompanhei todas elas e, recentemente, o Team Beacon, que é o principal desenvolvedor responsável pelo roadmap da Ethereum, revelou ao mercado que, se eles não conseguirem lançar as testnets até a DevConnect, o que eles não vão conseguir, olha o que tudo indica, a gente vai ter essa atualização no primeiro trimestre de 2024. É importante dizer que essa atualização, do ponto de vista do EIP4844, que é o ponto principal para as segundas camadas, ela já está validada. E ela só está um pouco atrasada porque eles decidiram adicionar algumas outras alterações dentro dela. Então, eu acredito que entre fevereiro e março do ano que vem, a gente vai ter essa atualização que é tão impactante para o setor de segunda camada. Então, vale a pena você se posicionar para isso. E como eu vou me posicionar para isso, Orlando? Também te respondo isso. Vamos lá. Existem dois caminhos principais que você pode se posicionar para isso. O primeiro é se posicionando em tokens de L2, como Polygon, Arbitron, Optimisk. Óbvio, avaliando a qualidade do token somada a essa narrativa, porque essa narrativa vai dar muita atenção e muito foco para esses ecossistemas. Esses ecossistemas vão crescer em TVL, em usuários, em interesse de modo geral. Então, esse é o primeiro caminho. Segundo caminho é você também olhando para os airdrops. O que acontece? A maioria das segundas camadas já foram lançadas, mas elas não lançaram seus tokens. como Línea, Scroll e diversos outros casos. Nesses casos, a redução de custo vai facilitar que eles tenham o interesse de lançar o token. Por quê? Porque vai ter uma entrada muito forte de usuários e eles vão perceber que aquele vai ser o momento deles construírem algum chamariz para esses usuários. E um airdrop seria o mais razoável para isso. Então, provavelmente, 2024 também vai ser a era de airdrops. E é fundamental você acompanhar isso, porque por poucas interações dentro de um ecossistema, você pode acabar ganhando ali 5, 10 mil dólares em um potencial airdrop. Inclusive, é uma coisa que eu ensino no OneCryptoPro, que eu vou abrir no dia 24 de novembro. Então, já marca aí no seu calendário, porque no mês que vem vai ter a abertura do OneCryptoPro e você vai ter a oportunidade de ter acesso à carteira de airdrops e muitas outras funcionalidades e facilidades no mercado de cripto, como até mesmo a minha própria carteira. Mas, enfim, pessoal, o recado que eu queria passar era esse. Espero que você tenha entendido. Espero, principalmente, que você tenha observado a oportunidade que essa narrativa está construindo para você que está investindo em L2. Então, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no vídeo e me conta aí qual solução de segunda camada que você gostaria de uma análise aqui no canal. Deixa nos comentários que, a mais pedida, eu vou fazer uma análise para vocês. Um grande abraço e até logo.